Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, em um dos meus vídeos de pesquisas, pesquisando preços em Caruaru e Santa Cruz me perguntaram se em Caruaru vende brinquedos e então resolvi mostrar para vocês aqui alguns preços de brinquedos lá tem sim brinquedo, aliás lá tem de tudo, tudo que a gente imaginar lá a gente encontra então resolvi mostrar aqui algumas comprinhas de brinquedos que eu fiz porque estou se aproximando das crianças também e não tem muita coisa, mas comprei algumas coisas e eu vou mostrar para vocês para vocês terem ideia aí que me pediu mais ou menos o preço bom, esse carrinho aqui, uma caixinha assim, lá só custou 12 reais tá pessoal? 12, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui esse assim, todos na caixinha, todos bem bonitinhos esse modelinho aqui, essas caçambinhas aqui com a pá essa outra aqui, aqui embaixo também elas custaram 12, algumas 12, outros 13 reais deixa eu aqui misturadinho esses assim, caixinha menor, bombeiro esses aqui foram 10 reais a unidade pessoal, a boneca, eu já coloquei preço nessa aqui, eu vendo aqui a 22 mas o preço dela lá foi 2 por 25 tá gente? esses kitzinhos de Frozen aqui também estou mostrando assim, mas para vocês terem uma ideia, quem me pediu aí 8 reais o kitzinho da Frozen muito bom de vender esse kit, eu trouxe para cá outras vezes e tem esse carro também aqui ó, ele é um carro bem grande ó, tem uma pazinha aqui na frente esse aqui foi meio carinho gente, eu comprei mais porque às vezes vem crianças aqui atrás de brinquedo maior assim né então, mas lá ele custou 28 reais, eu não sei nem quanto que eu vou colocar aqui ainda mas custou 28 reais né outros brinquedinhos que eu vendo bastante aqui que é baratinho lá também, são esses carrinhos assim ó é uma coleçãozinha com, esse aqui com 4 carrinhos aí tem assim ó, carrinhos de corrida também com 4 esse aqui ó, vem 3 carrinhos, um aviãozinho tá esse aqui é do mesmo aqui só aviãozinho aqui só moto aqui mais carrinho esses assim gente, eles custam 6 reais para a quantidade né no atacado, 6 reais só aqui eu vendo a 10 reais tem esses outros aqui ó não, esse aqui é do mesmo esse aqui esse aqui são carrinhos maior vem 1, 2, 3, 4 vem 4 carrinhos também só que eles são são mais bonitinhos os carrinhos, são maiorzinhos né esse aqui custa 8 reais muito bom de vender esses carrinhos aqui né e tem boneca também lá pessoal tem essa essa frôzinha aqui ó ela no atacado fica 12 reais onde eu compro né essas bonequinhas aqui ó tipo Barbie me tá no vem com a guitarra nessa daqui é aqui eu vendo por 22 reais preço lá 12 reais lá em Caruaru essa outra aqui ó a Júlia popstar né a Júlia enfermeira também né ela é 12 reais também em quantidade lá tem esses carrinhos assim ó menor também 13 reais de quantidade e tá aí espero ter matado um pouquinho da curiosidade né de quem me perguntou né é mais ou menos pra ter uma ideia deixa eu mostrar esse outro aqui pra vocês que eu achei bem legal ó ele é um carrinho ele tem uma pista ó ele é fricção ele sobe aí ó tá vendo é bem legal ele esse daqui ele foi 25 reais assim assim os preços não são tão baratinhos não né tem tem os carrinhos que valem a pena mas tem os que são um pouquinho caros eu acho né mas é bom eu coloco aqui pra variar um pouco os preços né então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tá mostrei aí compartilhei um pouquinho né dos brinquedos pra quem me perguntou e espero que vocês tenham gostado tá se gostou clica em gostei um beijo e até o próximo vídeo